O certificólogo vai ser a ação do impacto no enfrentamento dessa tragédia que uma mulher morreria do câncer de valor do mundo. Pessoal, eu estou aqui na Fundação CECOM, na verdade ao lado de uma obra lá em fase de conclusão, que na verdade é o sonho de muitas pessoas, especialmente da doutora Mônica Madeira de Mello, que acabou sendo o sonho de todos nós, porque nós reconhecemos e admiramos a luta da doutora Mônica ao longo de décadas para que se tivesse um centro de prevenção ao câncer de valor do câncer, que nós chamamos de CECOM. Eu deixei R$ 1,8 bilhão para ajudar aqui na obra, e isso aqui vai transformar algo que nós vivemos de uma triste realidade no Amazonas, que é recordista de câncer de valor do mundo. O CECOM é o centro de prevenção do CECOM do mundo da Amazônia. É uma hospitalia constante em quatro salas cirúrgicas, quatro consórios ginecológicos, um teatro para treinamento, cursos e habilitação de novos profissionais para fazer essa pequena cirurgia que evita que a mulher tenha câncer de valor do mundo, que a gente chama de colonização do CECOM. O CECOM vai ser exclusivo para colonização do CECOM. Quando a mulher tem a infirmação que vem antes do câncer, e ela pode ser tratada evitando que essa infirmação e a infirmação se transforma no tratamento do câncer em vazio, como a gente está chamando a pandemia aqui na educação do CECOM. O CECOM, sem sombra de dúvida, nos últimos 30 anos vai ser a ação do impacto no enfrentamento, é essa tragédia que uma mulher morreria de câncer de valor do mundo. É uma tragédia, uma mulher em 2024 morreria de câncer que é 100% evitada. Eu me reportarei ao governador Zulima, que eu sei que é sensível a causa, vai nos ajudar, vai cumprir forças para que a gente possa realizar o sonho, não só da doutora Mônica, mas tantas pessoas que precisam. A partir desse CECOM, muitas mulheres amazonenses serão salvas de um tratamento realizado, um conseguimento realizado aqui por esse centro. Para a conclusão da obra, está faltando R$ 1.452.500,00, quase R$ 1.500.000,00. E aqui eu assumo compromissos, investindo emendas parlamentarizadas para a conclusão dessa obra, esse valor ainda restando, que resta para a conclusão da obra. Então, permitação, me deixe mais. Obrigada, professor. Obrigada, professor.